Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus Eu nasci pra te chamar de Pai E andar ao seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo e escondi o seu Eu sou abençoado Civil, obediente Mas todo dia um pecado vem Me chamas Todo dia as propostas vêm Me chamas Todo dia vêm as noções Me chamas Todo dia o pecado vem Canta aí, canta, Deus Mas eu escolho Eu escolho Eu escolho Eu escolho Cristo todo dia Já na Bíblia Minha família Agora eu vivo A vida de Deus Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de Pai E andar ao seu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo e escondi o seu Eu sou abençoado Se vivo, se vivo Se vivo ou perdi Se vivo ou perdi Se vivo ou perdi Se vivo ou perdi Se todo dia o pecado vem Me chamas Me chamas Todo dia as propostas vêm Me chamas Todo dia vêm as noções Me chamas Todo dia o pecado vem Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus E eu escolho Seramim De Deus Eu escolho Cristo todo dia Já na Bíblia Minha família Agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus E eu escolho Seramim De Deus Eles foram Cristo todo dia Já na Bíblia Minha família Agora eu vivo A vida de Deus Eu sinto falta De sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu amigo Eu sinto falta Ai eu sei que não mereço No país Eu não tenho pra onde Eu sinto tanta saudade de conversar com ti Saudades do meu amigo Saudades do meu barulho Eu vou contar na casa do pai Eu quero amor Na casa do meu pai Eu vou contar na vida Nos braços do meu pai Eu vou contar na casa do meu pai Eu quero amor Eu vou contar na casa do meu pai Eu vou contar na vida Nos braços do meu pai Eu vou contar na vida Louvado seja meu Cristo Jesus Olhe acima de todo Deus maravilhoso que me amaram Santo, 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 Digno Eu te amo também Mesmo sendo assim Pobre pecador Mesmo sendo falho Mesmo sem querer ser Deus me ama Se eu estou forte Se eu estou forte Se eu estou quieto Deus me ama Se eu estou fraco Se eu estou querido Ele não tem se adivinhar nada Não Não tem se adivinhar nada Se eu estou feliz Não tem se adivinhar nada Deus me ama Se eu estou feliz Se eu estou feliz Eu estou feliz E seu amor é tão grande e condicionado Deus me amou, que está sempre De braços abertos, aberto, está aqui Oh, pobre, santo Cristo Mesmo sendo assim, pobre, pecador Deus me ama 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 E seu amor é tão grande e condicionado Deus me ama 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 Deus me ama